Música 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 Vocês estão tendo uma campanha aqui? Vocês nem imaginam que já percebem? Eu ontem recebi uma chamada Escrivete-me a dizer que é de bate É de me calma antes, é de me desviz É de me desviz É de me desviz, é de me desviz É de me desvizinho para poder ter visto isso Perentem-se para a cama Não, não, se a de minha receita É de me desviz, é de me desviz Estes de avenir que eu tenho a churita Minha permada juridão, não é que eu vá passar aqui Mas então, eu peguei-me os 40 aeiras E depois do meu bloco já mantei para a gente Porque elas têm a maneira de dar a obra Elas vão ser que jogam com dinheiro A gente tem que fazer de outro fonte no dia e tudo à noite E depois me dizem O que a gente vai fazer, ele quer a história É, eu me ative as suas merdas e eu faço o que eu quiser A ver é que eu vou comprar-se com todos os tecidos Para dar para os meus vestidos E eu também quiser Que eu quero que eu vou passar a mostrar E que eu não topo os tropas então Eu não topo da paca E eu jaguizar Tchau teres o time de ver direito E ainda para a minha Faças o meu bebê de problema E para o pro Ministerio de Ouvidos Para eu comprar os dois poços que eu vou te dar a marcia Se não a tenda-se não levanta Pois então, minhas lendas, minhas lendas, minhas lendas, minhas lendas Estão-se com você, não estou-se com você Mas então é Então vocês me perguntam, porque vocês se sentem de um cara, para vocês, vocês vão fazer o seu cara, porque vocês já se sentem assim, vocês vão ver se answering e quando você me diz que eles pensam, mas você me deu nec que não vão lutar. Então você começou a falar das lourdes coisas, e isso aí estava certamente não, não estava nem respirado pela lei, então era tipo, mas graças a Deus. Quase, tínhamos minuto de Jesus, nada mais tarde. Não falam a vida, eu peguei, eu peguei. Ele diz, eu tinha feito a minha canota. Tava fazendo a ir e a terceira. Eu vi um guedei, o guedei, e ele queria fazer a outra treina, e eu peguei todo o que eu tenho feito, e as pessoas iam conhecimentos. Eu sonhei com o povo, eu sonhei com o povo, eu sonhei com os bens, eu sonhei com as iguais, eu sonhei com o tipo. Mas temos todos os sacerdotes agora. Eu já peguei, eu já peguei, eu já peguei, eu já peguei... olha a porta da banhada para um dia de feiar veja então o que eu tinha que ter outras vezes dormia um grande fundo e de tanto peito que é de é de peitos com os farros bebaaaah eu ganhei o croutete diz isto é meu tão burdo de uma vaga na capina da creche olha lá ainda falhão de meia de Sá Jesus eles viram as unhas com as seca eles haviam muito a banha eles haviam pescado aqui diz assim dia 4 abriu os chocos no dia 4 não há nada dia 2-0 Ah, vai cair no vídeo, já vai cair Pertia tanto é que é Ela tá ficando falando das nervos todas Ela tá ficando falando Na virtude, nas pernas e na hora E no tempo Ah, cê tem todos Cê tem todos Mais mexido, mais mexido Vamos ver comigo, que é sempre Hum Peraí, que não quer Salad Que vem até comigo, que eu sou maravilhoso na China Mas ainda tem mais amizade Tá, tá, tá Não dá Cê tem todos todos Eu não penso Mas não quer Me faz ajuda Que eu sou me rapeliga Que eu sou que tu dives Nada, ti, nada Eu sou De um outro Quanto eu bife Suque ele é uma vaca Que eu tenho uma vaca Que ele tem uma faca Que eu tenho uma vaca Que eu tenho um pouco Um pouco Um pouco Não, 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 não. Não, 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 não desmante. Aquilo não presta para nada. Aquilo é um grandíssimo canhão que está ali. Um canhão simples está para nada. Aquilo só sabe falar a múltiplas costas. Não fiques assim. Tu sabes que vizinha para gostar de ti. Se vês, estruites. Se vês, estruites. Tu é que não fazes costas, estruites. Tu é que não fazes costas daquilo que eu te digo, estruites. Não te punhas assim. Aquilo não presta para nada. Aquilo está uma língua que o diabo ca de leva aquela língua que aquilo estão a língua tudo o tamanho. Não te punhas assim. Não te punhas assim. Tá bem. Ashtu de vi aqui. Ashtu de vi aqui. Tá bem. Pronto. Te luk. Bejens. 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 Ander piche de merda. Não mereces se truquize mome. Que fali malte si. Ander pra i canja. Que se simpista. Pebre. Isso não é senzinha pra me ajudar. Que depois estão-te de merda. Estão-te de merda. Ainda bem que eu não falo muito mal dela. Só falo um calei todos os dias. E às vezes já nem. E às vezes quando eu te fode pra fora eu vou falar dela. Aí também a falo mal dela é quando eu te vou confessar. Pronto. Mas também. Isto tem que falar lá grande. Mas pronto. Vê-se minha comadre de merda. Se esquece pari. Parouca de faça. E ela vai vcudar de cusher cachos. E vai te manchar par de l'amor. Cusher de jamais. Não change. Tis na base.